Sabe eu me correr na direção de praia Você pode me chegar com o beijo de namorada Eu sou Mas se você achar que eu tô derrotado Sabe o que ainda estão rolando os dados Todo o tempo, o tempo não vai Se é sim Eu vou sobrevivendo sem o arco e eu Da caridade De quem me detesta Quero ver a galera Eu vou sobrevivendo sem o arco e eu As ideias não correspondem aos fatos Vou dentro da praia Eu vejo o futuro, eu vejo o passado Eu vejo o museu e o campeão de praia Não faz Não faz Eu não tenho nada pra comemorar Às vezes os meus dias são de pá e pá Procurando uma agulha Vai dentro Às vezes em cima é melhor de nascer Mas fica louco, história, matar ou morrer Pois assim, todos os cada vez mais brasileiros Se chamam de ladrão e chamam de banheiro Transformam o país inteiro por inteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Quero ver mais Alivem! A tuteira tá cheia de nada Pois bem, eu não vou responder os dados O tempo não para Eu me perdoe o tempo de passado Eu vejo cruzado em grandes novidades O tempo não para Não para Não那麼 Não, não, não Não, não ou não Não, não ou não Quero ver mais schon Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arreano A claridade de crime que é festa A porta em cima tá cheia de ratos Duas ideias que não correspondem aos ratos Porque foi um cara Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo o museu de grandes convidados Porque o mundo não para Não para, não, 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 não Seu flaga! Eu vejo o museu! 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 Eu vejo o museu!